Meu amigo, que beleza? Eu tenho duas coisas aqui bem legais pra abrir. Vou abrir rapidinho, porque eu tenho um plano, cara. Eu tenho um plano. Eu vou abrir primeiro esse aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Já chutou a câmera. Cara, olha só. Esse aqui, esse envelopezinho, ele tá vindo de... Nossa, cara, esse aqui tá aqui desde o ano passado. Só vou te dizer isso. E ele tá vindo das palhetas... Sabe quando tu faz esse barulho e acabou de rasgar o nome? Mas é Schultz. É Schultz. Palheta... Schultz. Palheta Schultz. Cara, meu Deus, eles devem estar loucos comigo, né? De rosto, tu nunca vai abrir, ó. Eu te mandei as palhetas faz um ano e tu não vai abrir nunca. Eu tô louco pra abrir isso aqui, cara. Só que o Mike... Calma, Mike. Calma. Calma, calma, que o que é teu tá guardado. Tu não sabe. Cara, assiste. Não para de assistir esse vídeo, porque esse vídeo vai ser incrível. Esse vídeo vai ser demais. Entendeu? Tu não vai ficar só me vendo apanhar aqui das palhetas Schultz. Não. Tem muita coisa legal pra acontecer. Tá? Mas primeiro, vamos... Ah, meu... Eita! Que nem gosto de palhetas, né? Meu Deus do céu. Deixa eu ver se tem uma... Não tem cartinha. Não tem, mas... Cara, olha só. Olha essa palheta que bonita, cara. Ah, caramba. Quase que eu arranco um dente. Ia ser... Daí já é um vídeo pra um milhão de views, né? Cara, quanto é que custa botar um dente novo? Menos do que eu ganharia se eu tivesse um milhão de views nesse vídeo. Vale a pena arrancar um dente. É por isso que os caras arrancam um dente. Cara, que olha... É um pouco bonita a palheta, cara. Bonita aí. Caramba, velho. Nossa, o cara me mandou um milhão de palhetas, velho. Ah, elas não são todas iguais. Ela tem espessura diferente. Tem formato... Que cara! Pera aí. Será que eu tô ligado? Tô ligado, mas tô com pouco volume. Ah, vai com volume baixo mesmo. Cara! Ah, essa tem a ponta mais redondinha. Velho, que demais! Essa, ela tem o feeling da mini stub. Sabe aquela... A Dunlop mini stub? Só que ela é maior. Ela não chega a ser uma big stub. Ela é no meio das duas. E ela tem o feeling daquela palheta. Só que não é tão pequenininha, cara. Pô, adorei, velho. E aqui tem um porta palhetas... Que é impossível abrir, naturalmente. Mas é muito bonito. Ah, não. Não é impossível. Velho, é possível. Cara! Velho! Ai, tem palhetas de cor diferente também. Cara, palhetas Schultz, cara. Eu adorei! E eu vou... Ah, tem um modelo tradicional aqui. Modelo tipo... Cara, muito, muito legal. Adorei as palhetas do pessoal da Schultz. Adorei, cara. E como eu coleciono, fico muito feliz de receber aqui. Porém, eu falei pra vocês que esse vídeo ia ser diferente. Deixa eu botar aqui. Deixa eu guardar minhas palhetinhas novas da minha nova coleção. Que tem aqui, arroba palhetas Schultz. Cara! O Mike depois vai bater, botar uma fotinho bem legal aqui. Mas eu falei que tem uma parte diferente aqui do vídeo. E essa parte diferente vem com essa caixa da Edifier. Tá? Edifier. Então, Mike, tu fica rindo a minha cara, né? Ah, porque o The Rose não sabe abrir, porque o The Rose quer... Vem cá, Mike. Senta aqui. O que você quer? Abre essa caixa. Abre e tu vem. Eu abri a caixa? Mas claro... Vamos ver se... Ó, já não chutou a câmera. Começou bem. Não, não sei o mesmo. Põe o microfone. Põe o microfone. E aí, cadê o estilete rosa? Não tem estilete rosa, quero ver. Não tem estilete rosa. Tá, eu vou atrás do estilete pra ti. Mas vai entrependo o pessoal. Ó, Mike. Tá logo, não. Eu tô aqui te filmando, cara. Eu tô rapidando. Vamos ver se, Mike, é bom de aplicar. Tem que falar alguma coisa, Mike. Alguma coisa? Isso. Olha ali, ó. Chegou uma caixinha. Gostei, hein? Gostou, Mike? Olha ali, ó. Ó, bonito. Bonito. Olha só. Tem, tem, tem um... Uma sacolinha. Uma sacolinha. Tem uma cartinha? Ó. O que que tem aí? O que? O que que é isso? Como assim? Um envelopinho, ó. O que que tá aprontando? O que que tem no envelopinho, Mike? Fala pra nós. Tu tem que falar, né? De The Ross para Mike. De The Ross para Mike? Como assim? Olha aí, cara. Mas essa caixa tá aí, cara. A caixa, eu não abri essa caixa. Como é que eu posso ir posto com alguma coisa ali dentro? Nós da Edifier sabemos que estamos sempre com os apaixonados e apaixonados por som. E queremos oferecer a alguém que está conosco um presente que vá além do que se pode tocar. Queremos oferecer a essa pessoa a tua alegria e o teu sorriso. E mover mais e mais pelo bem de se fazer o bem. Sim, foi você. O seu sorriso e a sua alegria acabam de se tornar o nosso presente para quem escolheu te presentear. Desejamos que o seu sorriso mova mais e mais alegria, assim como a nossa paixão por som move o bem-estar das pessoas que escolheu estar conosco. Pois somos gratos a cada um que escolhe para sermos parte do seu dia. Sorria. Um feliz Natal. Um novo ano que transborde de amor. Uma vida que seja preenchida com o que há de melhor. Desejamos que possa fazer bom uso do seu presente e aproveitar muito. Equipe Edifier Brasil. É pra mim isso. Claro, velho. Rapaz. Ah, velho. Te peguei nessa, velho. Valeu, cara. Obrigado, Domes. Depois a gente divide. Um lado pra cada. Cara, mas o detalhe é o seguinte. A gente tá até fora de quadro. Faz pouco tempo que essa questão é um feliz Natal e um ótimo 2020, cara. Também, tu tá sempre indo pra praia, velho. Uma semana só. Então é isso aí, mas... Você não sabe qual que é a coincidência? O quê? Eu não sei se tu sabia. É. Essa semana eu tô de aniversário. Tá brincando. Sim. Quinta. É claro que Edifier sabia de tudo, né? Que massa, velho. Pô, brigadão mesmo, DeRosa. Encerra o vídeo aí, vai lá. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, dê like, compartilha pra todos os amigos. Quer dizer, esse vídeo é meio pessoal nosso, então, né? Mas é isso aí, até o próximo vídeo, com o DeRosa apresentando, obviamente, e... Valeu! Ó, e se o pessoal curtir, vai ficar tu apresentando no metade do... Aliás, propaganda. O primeiro passo para se tornar um herói da guitarra. Clique já no link. Clique já no link.